e agora nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um mini pé de jabuticaba isso mesmo eu amo essa fruta então você precisa ter na sua casa porque ela é maravilhosa se vocês não faz parte desse canal venha fazer parte dessa família venha se inscrever no canal vamos crescer esse canal junto eu tenho aqui na minhas mão pede mini jabuticaba conhecido como bonsai jabuticaba estou trazendo para vocês algo exclusivo mini jabuticaba se vocês estão gostando desse vídeo deixe o seu like se inscreve no canal e compartilhe com o máximo de pessoas vamos crescer esse canal junto e estamos chegando no final desse vídeo quero agradecer a todos vocês até o próximo vídeo fique com Deus